Que Jesus chegueu hoje aqui, nada é sério Agora, isso foi novo que nós acabamos de lançar Acho que nem a gente sabe cantar de mim ele ainda É a primeira vez que nós vamos cantar E já esqueceu a introdução, certo? E os irmãos da glória, amém? E os irmãos da glória 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 E os irmãos da glória